Você, e de baile em baile, tô tentando te esquecer Oi gente, quando eu assisti, curti meus vídeos, tá? Não fica só, que é melhor se me apaixonar Que tá mó bem, ó, se eu não me focar de uma só O menino mudou meu coração Eu não curti dormir longe, pensar em evolução Marcar de balão O menino mudou meu coração Eu não curti dormir longe, pensar em evolução Marcar de balão A bonequinha tá cheia de graça Ela me pira, tá cheia de graça Ela brinca, ela fica Ela brinca, ela graça A bonequinha já querendo portaria Com a trapa do roubo, com a trapa do roubo, com a trapa do roubo, com a trapa do roubo Eu sei, e de baile em baile, tô tentando te esquecer Oi gente, meu nome é MC Shirley e curte meus vídeos, tá? Tchau!